A cidade de Caicó possui um restaurante com a maior variedade da região, comida regionalmente saborosa, carnes selecionadas, saladas diversas e massas, tudo com a qualidade dos mais exigentes gostos. Estando em Caicó, não esqueça de saborear delícias no ponto certo. Ponto Certo, Rua Ceridó 720 Caicó, ONI 3417 4084.